e boa tarde galera do youtube mais um vídeo do caveira negra vou trocar aqui esse termostato que é analógico e os ovos que eu coloquei nessa chocadeira aqui não veio a eclodir né porque eu esse termostato aqui quando o tempo fica muito quente né a temperatura aumenta ele também aumenta você tem que tá controlando aqui e eu não não tava aqui e veio quando eu vim olhar tá dando 40 graus até mais 40 graus né e não era todos os ovos que eram galados né eu quebrei todos os ovos e só tinha faixa do insete que o pintinho via morrer né dentro do ovo né e aí eu comprei esse outro termostato aqui aqui o w w 1209 eu vou colocar ele aqui né e já coloquei nessa aqui né e essa aqui quanto tem mostrado que era o analógico nasceram 12 pintos né eram 25 ovos né nasceu a metade né já tá ele aqui ó e já tá colocado né instalado tudo eu vou ligar ele aqui para vocês verem como é que ele funciona né e aqui o casero é o fio que sai aqui do do plug macho né uma ponta dele você ligando no casero o K1 é um fio que sai da lâmpada né vai para lâmpada e é o K1 e outro fio que que sai aqui do plug macho você liga na outra da lâmpada aqui ó ele é 12 volts não só para ele funcionar você tem que ligar uma fonte fonte de 12 volts né tô ligando aqui uma fonte de 12 volts não dá para ver de uma essa não tá dando nenhuma pele não mas funciona ah tá uma pele né eu vou ligar lá que você vê como é que funciona ele aqui ligar aqui na fã na tomada eu liguei agora pouco ele né e para você configurar ele você tem que colocar o o aqui do sensor mas não você não consegue configurar né aí você vai aqui no 7 aperta né e até aparecer p0 ó p0 aí você vai no p1 ou o que diga no p6 errei aqui deixei de novo aqui ó aqui aumenta diminui mas vou botar no p0 p6 p6 tem que tá em off ó tá em off e aí você volta e volta eu vou botar p5 p5 tem que tá em 0 você bota no p4 tem que tá também em 0 p3 é para tratar menos 50 nesse meu aqui só veio menos 30 né então deixei menos 30 confirma você diminui p2 aqui você vai botar no p2 é sem o ideal é que é sem né não sei porquê mas havia uns vídeos que aqui é o sem né confirma p1 o p1 aqui a diferença você quer que o termostato 10 leigo você botar em 38 em 37.9 ou 30 38 aí você configura para saber a diferença com 5 com 6 que é para ele quando diminui a temperatura chegar em 37 pontos 3 o ponto 5 ele torna a ligar deixa eu voltar aqui de novo e tem que apertar e segurar até aparecer o p0 o p0 aí no p1 ó botei menos 5 né 0.5 graus né que a diferença confirmei deixa eu apertar não tá pronto ó botei em 37.8 eu podia botar 37.6 37.7 eu botei para ele desligar em 37.8 né e pronto agora eu vou ligar as lâmpadas né tá ligado só o tempo ele aqui ela tem que ligar a lâmpada né ele vai desligar em 37.8 e continua a ligar em 37.3 foi a diferença de 5 deixa eu ligar aqui o cabo né tá aqui está ligado né 36.3 e aí está em 37.3 quando chegar em 37.8 pode olhar aqui em a lâmpada que ele vai desarmar né ó, desarmou tá em 37.8 ó, 37.6 quando chegar em 37.3 ele arma isso é porque tá durante o dia e tá muito quente, né a temperatura ambiente tá acho que em 35 graus ó, 37.4 ainda não armou porque ainda tá ainda variando, né de 37.3 pra 37.4 ó armou, né é isso aí galera se inscreva no canal dê aquele ok perguntas entre em contato aí com caveira negra eu responderei valeu ó ó ó ó ó ó ó